Já faz tanto tempo, mas se eu fechar os olhos, eu consigo voltar ao passado e ver tudo com bastante clareza. Nossa rua, nossa casa, o nosso carro e principalmente você. Essa sua vontade não é de hoje, né? Toda vez que você calça chuteiras, eu ainda vejo aquele menino entusiasmado, que defendia gols sem luvas. Mas a vida te reservou boas surpresas. Foi mesmo uma surpresa como tudo aconteceu, filho. A nossa conexão vai além do nome e a nossa ligação sempre foi marcante. Como aquela chamada que você fazia para me contar sobre o jogo da Copa. Quem ia imaginar que aquela paixão de criança ia se tornar profissão? Eu. Eu já sabia. Por isso a nossa parceria sempre funcionou tão bem. Eu correndo nas estradas para você fazer a mesma coisa no campo. Por falar em campo, como o meu coração ficava apertado quando você saía de casa. Coisa de mãe que sente que vai chegar a hora que o filho vai voar. E você voou, filho. De goleiro para zagueiro. Da Vila Maria para Barra Funda. Para o Brasil, para o mundo. Voou, mas nunca esqueceu de onde veio. Nunca esqueceu. E mais importante que isso. Sempre fez questão de lembrar. Da sua origem. E da gente. Sempre cuidou da nossa família. Dos nossos laços. E nos mostrou que a gente tem que persistir. Nunca foi fácil. Você sabia que não seria. Ou melhor, a gente sabia. E eu sofri e vibrei junto contigo. Como quando éramos pequenos. Mas se cair, levanta e anda. Foi assim a sua história no peixe. Cheia de altos e baixos. E acima de tudo, cheia de luta. E agora? São 200 jogos dando sangue com amor. E só a gente sabe o quanto você dá o sangue por tudo aquilo que você ama. Eu tenho muito orgulho do que você se tornou e de tudo que você conquistou. Mas acima de tudo, eu tenho orgulho de, mesmo depois de tudo isso, você ainda ser aquele menino, com o mesmo brilho nos olhos e com a mesma vontade de quando você corria para levar a marmita para o seu pai. Com a mesma garra de quando tudo isso era só um sonho. E aí 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 E aí